Fala, minha rapaziadinha, bom dia, boa tarde, boa noite com o Jesus. Mano, enviaram um lanche pra mim, mano, pagaram um lanche pra mim, tá ligado? E sei lá, mano, parece que quando eu como alguma coisa, rapaziada, parece que minhas forças, minhas energias, sei lá, mano, só sei que minha cabeça fica a outro nível, mano, quando eu como alguma coisa, tá ligado? E olha o que eu fiz nessa partida aí, rapaziada. Assiste até o final, já deixa aquele like, fortalece aí, ajuda a nós, tamo junto, é nóis e fui! Oba, voltei, Jax, quero me vingar lá, daqueles caras lá, Jax, cadê? Quero me vingar. Voltei, ó. Ô, Jax, quero me vingar, Jax, daqueles caras lá, cadê eles? Vamos lá, vamos. Tá aqui, Jax, ó, pega aqui, ó. Voltei, tropa. Voltei, minha rapaziada, adianta lá, bora amassar, bora amassar, tropa, bora amassar. Acho que ele tá de sniper, porque ele tá tão parado. Pô, pessoalmente, ao vivo, tu, nego, fala tu, tropa. Voltei, rapaziada, desculpa aí, tropa, esse tempo que eu fiquei off. Vou recompensar, agora que eu me vingar, vou amassar. Daí, daí. Mortei, cara, dinheiro de carro, tô sentindo. Tem três, três ou quatro. Tem o juntinho. Vou recompensar, tropa. Eles tão juntos. Muito demais. Tem chegando aqui. Tem que jogar junto, Jax, tá jogando muito separado. São dois, dois esquadros. Calma aí, tem um cara vindo atrás de mídia de novo. Eu senti gente. Preciso pra salvar a Thaís, pô. Nossa, maté um cara vindo atrás de mídia de novo. É, já viu que eu fui ingresso. É, já viu que eu fui ingresso. Né? Tá, apressa ou pode? Trapa, troca, bloid. Pode matar. Trapa, bloid. Trapa, bloid. Mentira, mentira, derrubei um tiro. Vem, desliga, vem, desliga. Bem, desliga. E três. Boa. Laçava aí, Chirinho. Tem que laçar mais de negócio, Chirinho. Mais não. Não, não é oi, Tiago. Chirinho, eu tô teclado aí, que eu tô sem renovo. Que isso, cara? Que doideira. Tá lá em cima, lá. Que isso, Jailton? Tô andando lá. Eu tô nem pegando o vazio aqui. Bora, família. Voltei, voltei, tropa. Terminal de chip está fechado. Só bora, Chirinho. Cara, cai no loot. Cai lá no loot. Cai aqui na torre aqui, ó. Cai na torre aqui vocês, cai na torre aqui. Cai lá não, se cair lá vai morrer, se cair lá vai morrer. Tem que cair aqui na torre aqui. Tem que cair aqui na torre aqui. Cai aqui rápido, rápido. Bora pegar esse cara, Chirinho. Trap deploiado. Trap deploiado. tira. Corbe, Tiringa. Trap, vamo ver. Ai eu que escrota porra. Esculpei outro. Esculpei o geral, Trapa. Trapa, só um. Só um, Trapa. Só um. Eu acho Vai morrer pra sair meu filho Vou pegar tua tag Não tem jeito não Vou morrer pra sair Cabulão Merda Merda Ah se lasquei Vou pegar tua tag Dá pra voltar Dá pra voltar hein Bodão Dava nada Dava voltando Dava dentro do gás Você demorou muito o gás ali Desenvolvido Dava pra me salvar Dava perto da safe Dava pra salvar safe Tava vendo igual canhão Ai meu jogo Olha lá Olha a extravada que o jogo tá dando Desenvolvido 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 O inimigo está subindo! Ele está subindo! O inimigo está subindo! Cuidado! A caixa foi desploiada Cuidado de wipe, Jax Seu time vai ser para você Só o que nós precisava Caraca, já era, olha o que os caras tem lá. Acho que já era pra mim, será que dá? Nossa! Vou lá. Trapo deploiado, trapo deploiado. Terminal de chip está quase pronto. Trapo deploiado. Seja cuidado, trapo deploiado. Ative. Seja cuidado, trapo deploiado. Ative! Nossa! 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 Trap, Jax. Porra, família. Trap me trollou, hein, tropa. O lanche foi batizado, hein, família. Trap, Jax.